Cante comigo As águas do rio Então subirei Como na mão Curar Eu abro mão De tudo Que sou Só pra servir De meu Senhor Eu abro mão De tudo Que sou Só pra te adorar Vem Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero Crescer E mergulhar Nas águas Do teu amor Me purifica Eu quero Eu quero Crescer O amor No teu poder Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero Descer Te mergulhar Nas águas Do teu amor Me purifica Eu quero Eu quero Ser lindo Como o amor Do teu Será que tem Será que tem alguém Que já está mergulhando Nesse rio Será que tem três aqui Que já está mergulhando Nesse rio Eu quero Eu quero Eu quero L mala Do teu amor Senhor Eu quero Colombia Senhor Eu quero meu amor eu quero crescer me mergulhar nas águas do meu amor me purifica eu quero ser como na mão do Deus solta a sua voz e diga mais uma vez Senhor cresce o meu amor eu quero crescer me mergulhar o Senhor me purifica eu quero ser Senhor 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 quebra o meu orgulho o meu orgulho o meu ser me mergulhar nas águas do meu amor me purifica eu quero ser como na mão do Deus o meu orgulho por Deus A CIDADE NO BRASIL